Tudo bem com vocês? Professor Jackson Lima falando e hoje eu trouxe mais um desafio. Antes de tudo, parabéns a todos que estão participando, mandando os vídeos lá no grupo do WhatsApp que você participa da escola e marcando o meu nome lá, Professor Jackson Lima, para que eu possa ver o desafio, ver a criatividade de vocês em utilizar materiais diferentes, em fazer o desafio de formas adaptadas, isso é incrível. Parabéns mesmo a participação de todos. Antes de tudo, quero pedir a vocês que curtam, compartilham, se inscrevam aí no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos ao vídeo de hoje? Hoje eu tenho um desafio incrível, um desafio que eles gostam muito, que eu chamo de Corrida do Sapo. Vamos para o vídeo? Mostrar a vocês aqui como eu fiz para demarcar a área da corrida. Eu utilizei cones, vocês podem estar utilizando garrafa pet, como tenho utilizado, né? Garrafas e outros materiais de casa, não tem problema. Coloquei a linha de partida, tá bom? Aqui e a linha de chegada desse lado. E agora eu vou demonstrar a vocês a Corrida do Sapo, tá bom? É muito fácil de fazer a Corrida do Sapo, você vai fazer junto com o seu filho, eu quero ver o vídeo no grupo do WhatsApp da escola, tá bom? Você vai abaixar, embaixo, e vai sair igual o sapinho, tá bom? Vou mostrar aqui como se fosse na linha de partida, simulando aí a corrida, tá bom? Parou ou foi? Você vai lá, saltando, junto com o homem, até o fim, até a linha de chegada. Eu quero ver todo mundo participar e quero ver o vídeo aqui no grupo do WhatsApp da escola, tá bom? Valeu galera! Nunca esqueçam, gratidão sempre. Fiquem com Deus! Tchau, tchau!